Beleza pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e você quer remover o teu cartão de crédito lá como forma de pagamento do site da Amazon Você quer de repente cancelar uma assinatura e o cartão tá lá e continua cobrando Então eu vou mostrar pra você como que se remove lá os dados do teu cartão de crédito, muito fácil, muito tranquilamente, direto aqui no site do Amazon.com.br Vou mostrar pra você, no final eu quero pedir pra você se der certo, puxar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal que vai nos ajudar bastante, ok? Segue lá E é isso aí pessoal, agora eu já tô aqui no site, olha só, do Amazon.com.br, tá? É esse aqui o site que você vai acessar Se você não estiver logado, você vem aqui, olha só onde tá o meu nome aqui E você vai clicar aqui e vai fazer o teu login lá com o teu e-mail e com a tua senha que você já é acostumado, tá pessoal? Feito isso, chegou nessa tela, você vai colocar o mouse aqui em cima do teu nome, ok? E vai clicar aqui em sua conta Clica aqui em sua conta, tá? E aí você vem aqui, olha só, em seus pagamentos Olha só pessoal, já apareceu aqui, eu tenho um cartão de crédito aqui, um cartão de débito cadastrado aqui na minha conta, ok? Então o que você faz? Você vem aqui do ladinho, olha só, essa página do Amazon, ela tá sempre em atualização, sempre mudando, né? Então pode ser que, depende da época que você acessar aqui, os ícones estejam diferentes Mas vai ser este caminho aqui, tá? Você vai clicar em editar, ok? E aí vai aparecer aqui os dados aqui de cobrança, eu tô borrando os dados por conta da privacidade, tá? E você vai clicar aqui em remover da carteira Vai perguntar aqui se você realmente quer remover e remove E pronto pessoal, olha só, a sua forma de pagamento foi removida com sucesso Se você não tem nenhum método de pagamento salvo Então pessoal, está removido, ok? O seu cartão de crédito lá, o cartão de débito da conta do Amazon Entretanto, se você tiver alguma assinatura ativa, seja de canais Ou mesmo do Prime, né? Aquela questão de frete grátis, promoções E assim que for tentar renovar, ele vai dizer que o pagamento não foi concluído, né? Que deu algum erro no pagamento pra você adicionar uma forma de pagamento Se você não fizer, não tem problema nenhum Então, simplesmente vai cancelar e qualquer assinatura que você tenha ativa com o Amazon Ou com algum serviço vinculado à Amazon, ok pessoal? Então, você viu que é muito simples, é muito fácil, não tem segredo Deixa um like no seu vídeo, se inscreve no nosso canal E comenta embaixo a sua experiência Um abração e até mais! E aí E aí